VOLTA ES Pacheco É o C4 do Pedro, baby Para uma zona verde É como 1 plus 1 Equals 2 You block me I hate you You can't be boy or a girl Don't need you in my world You're not special You think you're a queen You are Don't need you in my world Yeah Eu já ven Só dois, quatro minutos estacionar Não quer saber Se eu tenho Moedinha pra ti Moedinha pra ti Vai chegar Vai multar Bloquear e lixar toda a puta da minha vida Foi aquele moço Aquele moço O moço Cabrão viu-me a chegar aqui Escondeu-se na sombra Tipo Bruce Lee Ninja Oh não O ser bloqueado O ser bloqueado Foi a e-mail Foi a e-mail Não quer uma rodada Nem trazo Foi a e-mail Nem deu tempo pra eles trocaram Foi a e-mail Preferia ter tocou no sapato Mas foi a e-mail Foi a e-mail Amor Se eu te encontro quando volto aqui Ui, ui Porque você é e-mail E eu tenho a carteira oca Parto-te a boca toda A minha voz fica roca Pariu Manda mais avisos que eu quero Manda de novo Juro que eu não vou pagar Manda aquele aviso que eu quero mais Juro que vai ficar entre nós Você pode deixar pra mim Pra não ficar triste Posso até fingir Mama Tu queres ser mama Give-me more ticket Cause I wanna Give-me again Juro I won't pay nobody Give-me just one more Já devo cento e pouco Estou a ficar louco Baby, você faz isso com gosto Se tu sentes orelhas Quem quiser por você é da e-mail Para me voltar assim Só pode ser a e-mail Para bloquear assim o meu carro Só pode ser a e-mail Para não parar de xingar o teu nome Só pode ser a e-mail Foi a e-mail Eu já vim Sou dois, quatro minutos Estacionar Não quer saber Se eu tenho Moedinha pra ti Moedinha pra ti Vai chegar Vai multar Bloquear e lixar Toda a puta da minha vida Give-me more ticket Cause I wanna Give-me again Juro I won't pay nobody Give-me just one more Já devo cento e pouco Estou a ficar louco Baby, você faz isso com gosto Se tu sentis orelhas Que enzio é porque você é da e-mail Bloqueou, marronade, traseou Foi a e-mail Nem do tempo pra distrocarou Foi a e-mail Preferia ter todo Não sei faltar Mas foi a e-mail Foi a e-mail Foi a e-mail Para não mudar Sim, só pode ser a e-mail Para bloquear Sim, meu caro Só pode ser a e-mail Para não parar de xingar o teu nome Só pode ser a e-mail Foi 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 a e-mail Legenda por Sônia Ruberti